Salve, salve, rapaziada! O colecionador direto para a notícia acabou de ser anunciado o novo controle Big 6 para Mega Drive. E ao longo do vídeo, eu ainda vou mostrar uma outra curiosidade que está custando um preço absurdo. Então, sem mais delongas, bora agora, vamos botar a nossa vida de jogo aqui, ó. Eu acabei de entrar aqui, ó, no site da Retrobit. E olha que legal, foi anunciado aqui o Big 6, né, que é o grande controle de 6 botões, né? E qual que é a pegada? Ele é a união do controle de 3 botões com o controle de 6 botões. E aí os caras criaram um level design novo, aqui tem a foto do projeto inicial, né, aqui umas outras fotos, né, de como ele vai ficar, né, na verdade ele já está pronto, né? E aí a gente tem aqui essa grande notícia. Olha que legal, ele tem 6 botões, ele é do tamanho de um controle de 3 botões, mas ele possui agora 6 botões. Esse colecionador, quanto que ele vai custar? Bom, antes de eu falar os vários preços que ele vai custar, eu vou pedir pra você que está acompanhando a gente, se inscrever aqui agora no canal do colecionador, mas já faz isso agora, porque isso vai me ajudar demais. Então, já se inscreva aí pra dar essa força. Cara, vai estar custando aqui, inicialmente, 17 dólares, tá? E ele está pra ser lançado aqui, ó, no final de outubro, né, de 2022, né? Então, emoções fortes, podemos sentir 17 dólares, tá? Não é 350 reais no mercado livre não, tá, pai? Então, a gente vê aqui, ó, o site Castlemania também está fazendo uma pré-venda dele, tá? Tem mais informações aqui. Aqui fala do mesmo controle, só que a versão USB. Então, legal, pra quem gosta de jogar no PC, tem a versão USB. Quanto que vai estar custando essa versão? Vai estar custando 20 dólares, tá? Não é 400 reais no mercado livre não, pai. 20 dólares está custando essa versão. E aí, a gente vem aqui, ó, mais pra baixo, né? E tem a versão wireless, né? Que eu acredito que, no meu ponto de vista, acho que é a mais top, né? Eu pretendo ter, futuramente, essa versão wireless e a versão do próprio Mega também, né? Essa daqui, ela vem com o receptor próprio, né? Eu não sei dizer se esse controle funciona com outros receptores, se esse receptor é um receptor exclusivo dele, tá? Mas tem essa versão. Quanto que vai custar essa versão, colecionador? Essa versão vai estar custando 300... Perdão, 300, ó. 35 dólares, né? Mas no mercado livre vai chegar a 450, né? Os inscritos que lutem. E tem mais uma outra notícia legal, eu vou colocar aqui a foto do controle, que no meu ponto de vista... Deixa eu até diminuir minha tela aqui, que eu tô achando que eu tô muito grande. É borracha. Eu tô achando que esse controle aqui, cara, tem uma pegada muito legal, né? Vocês podem ver aqui os seis botões aqui, né? No padrão grandão. Quem tem a mão grande, eu acho que vai se familiarizar bastante. E a segunda notícia que eu falei pra vocês é do site Castlemania, que eles vendem lá, né? Carcaças, né? De console transparente, né? E olha essa carcaça aqui, bonita. Eu vou colocar aqui a foto da carcaça na tela. Aí você fala, colecionador, quanto que custa uma carcaça dessa daí pra mim deixar o meu Super Nintendo muito louco, né? Custa nada mais que 672 reais, pai. Mano, isso aqui não é um videogame. É só a carcaça translúcida que os caras tão vendendo, mano. O preço é esse aí, né? E esse site, ele também anunciou a carcaça do Mega Drive. Estojo transparente Genesis Mega Drive. Então eles vão te vender só a carcaça por 672 reais. Mano, cê é louco, véi. Assim, bonito é. Fica lindo. Mas só quem tem problema de verdade vai adquirir uma dessa daí, né? E emoções fortes podemos sentir. E eu já queria saber a sua opinião. O que vocês acharam da notícia? Galera, se você é novo no canal, se inscreva, se inscreva, deixa o seu like, assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Comenta qual foi a sua opinião. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto.